Nossa equipe de reportagem recebeu do município de Ortigueira vídeos e fotos que foram enviados por moradores e os moradores elogiando o trabalho da polícia militar dois soldados da polícia militar do município de Ortigueira o soldado Negrão e também o soldado Alex que fizeram o socorro, o resgate heróico de um cidadão que estava preso dentro de manilhas essas manilhas passam por baixo da rodovia da BR-376 pelas imagens aí é possível observar a dificuldade que esses policiais tiveram mas arriscaram suas vidas, fizeram isso com dedicação e retiraram o homem de dentro dessas manilhas eu recebi um e-mail que foi até enviado ali por moradores uma mensagem e nessa mensagem o agradecimento a esses policiais policiais militares da companhia da polícia militar do município de Ortigueira veja aí o resgate, esse cidadão ele tem problemas mentais estava desaparecido, ele passou a noite inteira preso dentro dessas manilhas era procurado desde o dia anterior e os moradores só encontraram ele dentro dessas manilhas porque perceberam um cachorro latindo na entrada das manilhas e aí os moradores foram verificar o que o cachorro latia tanto naquele local na verdade o cachorro é que teria localizado o morador preso às manilhas e aí o pessoal acionou a polícia militar e a polícia militar agiu rapidamente e fez esse trabalho então parabéns aí ao soldado Negrão e também ao soldado Alex lá do município de Ortigueira E aí e aí e aí